Olá pessoal, meu nome é Edson. Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo diretamente aqui da Edcaverna. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente aí, são coisas que eu acho legal e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque se você está chegando agora, assista meus outros vídeos, se inscreva no canal se você gostar e marque o sininho, assim toda vez que eu postar novos vídeos você será avisado e poderá assistir, ok? Então vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E aí